Mano, não tô preocupado A gente tô falando num gajo Gritando marina, velho, mano Não me vale o segredo do Estado Deve ser pra dar trabalho E esse que me já não parou Deixei uma etapa pro caralho Porque já tô farto de cilindas Tô preocupado com a vida Devanta-se na cabeça Já não tô focado na pele e se trinca Deve a ver toda na cara Eu disse que a merda do queira Já tô fazendo cilindas Já tô fazendo cilindas Já tô farto de cilindas Tô preocupado com a vida Tô preocupado com a vida Já não tô focado naquela insidida Deve a ver toda na cara É melhor do que a menina Tô farto de cilindas Tô farto de cilindas Tô preocupado com a nova rock Chama o Rodrigo pra sinta o meu faro Não sei a culpa, meu corpo tá raro Sabes que mas eu não tô preocupado Sai na minha frente, bando de coitados Tô senta em vibe preto reservado Tô a f*** de peça Sou bem o meu criado Desparo nos corpos Faleado nesse game Mas eu sou unicamente desejado Porque eu fico e o peito Papanestone Essa minha vibe Fica de Cancún Minha namorada é mulata Coeguz Não vem pra dar troca Seu filho da porra Tô com o meu irmão Só fazer com burro Conversa que nunca quis ser como tu Meu foco da minha forma Sem tempo pra burro Tô guardo desse jeito Tô preocupado com a minha vida Tá acontecendo e na campanha Já não tô preocupado Naquela vida Entrago toda na cara Mas você se que é medo do que Enquanto tô falando e dos niggas Tô com a nova rock Enquanto tô falando e dos niggas Tô fazendo minha estrada Com a nova rock Falando e dos niggas tá f*** Quero mano e não fofoca bro Estou preocupado com a minha vida Por dentro da maquia Pra fazer cachorro Que não ajuda não atrapalha Entramos tempo de lutar com a bala Tô com a padeira Tô muito distante de ti Meu bro O cara tá trancado no teu arreconrol Tô mais exclusivo Quero novo flow Tô muito esquisito Somos sub-humano Sempre muito perto de chegar No topo iris Já disse que a vida é um jogo O tanto do dia Eu quero reforço Minha gangue é f*** Eu não vou mentir Eu tô com os mano E sei que vocês vão dizer Que é meu f*** Eu não fui sacretor Mas isso não importa Tá mano que par raiva Essa manada passou Tá bebe 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 E aí Obrigado.